Capítulo 15 A Kundalini Chegamos a um ponto muito espinhoso. Quero referir-me à questão esta da Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, citada em muitos textos da sabedoria oriental. Indubitavelmente, a Kundalini tem muita documentação e é algo que bem vale a pena investigar. Nos textos de alquimia medieval, a Kundalini é o sinal astral do esperma sagrado, Estela Mares, a Virgem do Mar, que guia, sabiamente, os trabalhadores da grande obra. Entre os astecas, ela é Tonantzin, entre os gregos, a casta Diana, e, no Egito, é Ísis, a mãe divina a quem nenhum mortal levantou o véu. Não há dúvida alguma de que o cristianismo esotérico jamais deixou de adorar a divina mãe Kundalini, obviamente é Mara ou, melhor dizendo, Raió, Maria. O que não especificarão as religiões ortodoxas, pelo menos no que corresponde ao círculo esotérico ou público, é o aspecto de Ísis em sua forma individual, humana. Ostensivelmente, só em secreto se ensinou aos iniciados que essa divina mãe existe, individualmente, dentro de cada ser humano. Não é demais esclarecer, de forma enfática, que Deus-mãe, Réa, Sibeles, Adoniá, ou como queiramos chamá-la, é uma variante de nosso próprio ser individual aqui e agora. Concretizando, diremos que cada um de nós tem sua própria mãe divina particular, individual. Há tantas mães no céu, quanto criaturas existentes sobre a face da Terra. A Kundalini é a energia misteriosa que faz existir, no mundo, um aspecto de Brahma. Em seu aspecto psicológico, manifesto na anatomia oculta do ser humano, a Kundalini encontra-se enroscada três vezes e meia dentro de certo centro magnético, localizado no osso coxígeo. Ali descansa, entumecida, como qualquer serpente, a divina princesa. No centro daquele chakra, ou estância, existe um triângelo feminino, ou Ioni, onde está estabelecido um lingão masculino. Neste lingão atômico ou mágico que representa o poder criador sexual de Brahma, enrosca-se a sublime serpente Kundalini. A Rainha Ignea, em sua figura de serpente, desperta com um, secreto um secretor um de certo artifício alquimista que ensinei claramente, em minha obra O Mistério do Áureo Florescer. Inquestionavelmente, quando esta divina força desperta, acende vitoriosa pelo canal da medula espinhal, para desenvolver em nós os poderes que divinizam. Em seu aspecto transcendental, divinal, sublime, a serpente sagrada transcendendo ao meramente fisiológico, anatômico, em seu estado étnico é, como já disse, nosso próprio ser, porém derivado. Não é meu propósito ensinar, neste tratado, a técnica para o despertar da serpente sagrada. Só quero pôr certa ênfase ao cru realismo do ego e à urgência interior relacionada com a dissolução de seus diversos elementos inumanos. A mente, por si mesma, não pode alterar, radicalmente, nenhum defeito psicológico. A mente pode rotular qualquer defeito, passá-lo de um nível ao outro, escondê-lo de si mesma ou dos demais, desculpá-lo, etc., mas nunca eliminá-lo absolutamente. Compreensão é uma parte fundamental, porém, não é tudo, necessita se eliminar. Defeito observado deve ser analisado e compreendido de forma íntegra antes de se proceder à sua eliminação. Necessitamos de um poder superior à mente, de um poder capaz de desintegrar, atomicamente, qualquer eu defeito que, previamente, tenhamos descoberto e julgado profundamente. Afortunadamente, tal poder subjaz profundamente, mais além do corpo, dos afetos e da mente, ainda que tenha seus exponentes concretos no osso do centro coxígio, como já o explicamos em parágrafos anteriores do presente capítulo. Depois de haver compreendido, integralmente, qualquer eu defeito, devemos submergir em meditação profunda, suplicando, orando, pedindo a nossa Divina Mãe particular, individual, para que desintegre o eu defeito previamente compreendido. Esta é a técnica precisa que se requer para a eliminação dos elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. A Divina Mãe Kundalini tem poder para reduzir às cinzas qualquer agregado psíquico subjetivo, inumano. Sem esta didática, sem este procedimento, todo esforço para a dissolução do ego resulta infrutífero, inútil, absurdo.